O Maria, nossa Mãe querida, nós juramos aos pés no altar, que fiéis que seremos na vida, prometemos Teu nome exaltar. Nossas almas cantando louvores aos tesouros do Teu coração, Te oferecem perfumes e flores, entre as pestes que a Ti sofrerão. Glória, glória, Mãe de Deus, rainha, Mãe de graças, Mãe de graça, Mãe de graça, Mãe de graça, O amor de Maria, sempre vivo em nossos corações. Nos momentos de luta ou de glória, de ventura, de paz e de dor, A Maria, cantamos vitória, incluando-lhe o vinho de amor. Glória, 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 Mãe de Deus, rainha, Mãe de graça, 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 Mã Legenda Adriana Zanotto